São 12 horas e 3 minutos, ia dizer 12 e 2, mas mudou o relógio agora, 12 horas e 3 minutinhos, você que está acompanhando aqui o nosso programa debate, né, o nosso debate temático de 2018, das eleições de 2018, fiquem atentos, porque a gente começa esse segundo bloco e você vai dar uma olhadinha nas regras. No segundo bloco, todos os candidatos irão responder uma pergunta elaborada pela produção do debate. O tempo de resposta será de 3 minutos para cada candidato. A ordem de quem começa e termina foi previamente sorteada. Nenhum candidato comenta a resposta do outro candidato. E a gente começa esse segundo bloco fazendo uma pergunta que foi discutida com toda a nossa produção, conosco que está aqui envolvido no programa da comunidade todos os dias, com o jornalismo, e a gente sabe que a Zona Franca de Manaus não pode deixar de ser mencionada nesse embate de geração de emprego e renda. Pelo menos 35 mil vagas, 35 mil postos de emprego foram fechados nos últimos anos. E a polêmica de toda essa discussão sobre alíquota que foi gerenciada aí, que foi discutida no nosso estado do Amazonas, vivido por todo mundo que trabalha e que tem empresa no polo industrial de Manaus, foi muito vívida e foi muito marcante. Então a minha pergunta, nossa pergunta, a pergunta da produção é como o governador pode fortalecer a Zona Franca, aumentar os postos de trabalho e ainda quais são as outras alternativas para gerar emprego e renda fora da Zona Franca? Essa é a pergunta que foi elaborada por todo mundo da equipe e de acordo com a ordem de sorteio, vou pedir os 3 minutos na tela, cronômetro por favor, quem primeiro responde a essa pergunta é a candidata Lúcia Antony, do PCdoB, cronômetro na tela. Candidata. Márcia, o estado do Amazonas, infelizmente, o ranking que foi apresentado pela Federação da Indústria nos coloca no 22º lugar, emprego e renda. O que significa dizer que o índice de desemprego no estado do Amazonas é um dos mais altos do Brasil. Nós precisamos enfrentar essa realidade. Parte disso está relacionado à questão do polo industrial de Manaus. Mas parte disso já faz parte da política aprovada no governo Temer, com o apoio da bancada do Amazonas, com exceção da senadora Vanessa, que acabou, por exemplo, com os direitos trabalhistas, que implementou o emprego intermitente, onde o trabalhador, muitas vezes, vai ganhar menos do que o salário mínimo no final do mês. Isso tudo, portanto, retira dinheiro de circulação. Daí os médios empreendimentos começarem a quebrar. Então, setores médios que pegaram aposentadoria ou pegaram o dinheiro que tinham de família, que investiram num restaurante, num mercadinho, num salão de beleza, esses empreendimentos estão fechando, porque o dinheiro não circula mais na cidade de Manaus. Então, nós precisamos primeiro defender o polo industrial de Manaus. E a defesa passa pela eleição de Lula presidente. Nós precisamos garantir, então, portanto, um novo modelo de desenvolvimento para o estado. E aí é preciso que haja o incentivo, através da empresa de fomento do estado, para o pequeno e médio empreendedor. Com juros baixos, porque os juros que estão sendo praticados no Brasil é um juros escorçante, não dá para você fazer empréstimo em banco. É preciso, então, que o estado financie esse desenvolvimento econômico. São medidas emergenciais, mas, num médio e longo prazo, nós precisamos começar a desenvolver um novo modelo de desenvolvimento para o estado do Amazonas, que seja sustentável e que agregue valor à nossa matéria-prima regional. Portanto, é preciso investir na agroindústria, é preciso investir na indústria de fitofármaco, é preciso investir no turismo. Portanto, são esses três vetores de desenvolvimento que o Amazonas precisa começar a desenvolver a partir daqui. O candidato que não está presente ao debate precisa responder ao povo do Amazonas por que ele acabou com a CEPROR no seu governo passado. Ele acabou com a CEPROR, que é um órgão fundamental para o desenvolvimento do estado. Não dá para pensar no Amazonas sem o desenvolvimento da nossa piscicultura. Aqui não dá para a gente pensar em criação de gado. O estado do Amazonas não é um estado para criar gado. Nós temos que desenvolver aqui a piscicultura e transformar o Amazonas no maior produtor de proteína animal do mundo através da piscicultura. Temos condições de fazer isso e, num médio prazo, o Amazonas já dará um outro retorno ao seu povo. Três segundos. Chovendo, chovendo forte. Três minutos encerrados, candidata. Muito obrigada pela fala. Agora, na ordem de sorteio, quem fala é o candidato Omar Aziz, do PSD. Está chovendo forte lá fora, o pessoal que está acompanhando a gente. O pessoal que está acompanhando a gente está chovendo muito forte. Eu vou, mais uma vez aqui, três minutos. A questão que foi escolhida por toda a produção é geração de emprego e renda. Como que o governador vai resolver a situação da geração de emprego e renda? O candidato ao governador, três minutos. Todos os candidatos responderão esse questionamento. Vamos lá. Cronômetro na tela. Candidato, três minutos. Eu acho que... Desculpa, Márcio. Eu acho que a pergunta não é essa, não, que você me fez. Eu acho que é outra. É, a pergunta era... Vamos lá, vamos restabelecer aqui o cronômetro, por favor. O questionamento é como que o candidato vai fazer a manutenção da Zona Franca e, além disso, quais são as outras propostas para que gere emprego e renda também fora da Zona Franca. São duas perguntas dentro de uma. Obrigado. Em relação a manter a Zona Franca, é garantir a segurança jurídica. E para garantir a segurança jurídica, não é necessário procurar um advogado fora do Estado, pagando muito dinheiro, porque aqui nós temos profissionais que têm condições de fazer isso por nós. Uma outra questão importante, para que você possa dar competitividade nesse momento que o mundo está instalando a indústria 4.0, é importante dizer que, se nós não modernizarmos o nosso polo, a automação chega e há um desemprego maior. não caia a produção, mas o desemprego será muito grande. Com isso, é necessário a gente se adaptar com logística, infraestrutura, para que o custo do Amazonas seja menor. Daqui a pouco tempo, trazer um produto, produzir na China, ou no Japão, ou na Coreia, custará o mesmo preço do que produzir em Manaus para vender no sul do país. Essa é uma preocupação que temos e vamos resolver esse problema, porque a experiência que nós tivemos é possível se fazer. Em relação a novas propostas, hoje, nós conseguimos, depois de 16 anos, dar uma entidade jurídica ao Centro de Biotecnologia da Amazônia. Tudo isso que se fala aqui, fitoterápico, qualquer produção que agregue valor no interior do Amazonas, é necessário pesquisar. trazer a Embrapa, trazer o IMPA e principalmente o CBA. Com recursos de pesquisa e desenvolvimento, com recursos do Estado, é possível a gente conhecer a nossa flora, a fauna, a nossa biodiversidade, para que a gente possa gerar emprego sustentavelmente. É possível. Fizemos isso. Fizemos um projeto do açaí, que a Coca-Cola compra todo o açaí produzido no Amazonas. Ele é feito, embalado e vendido no Brasil todo. No meu governo, financiamos a planta de juta e malva. Se dava semente, se subsidiava o preço da borracha, se fez indústrias no interior do Amazonas, para que a gente pudesse industrializar a castanha. Fizemos inúmeras indústrias de pasteurização no interior, para se pasteurizar frutas e principalmente o açaí. É necessário ter vocação. E cada região do Estado do Amazonas é uma vocação. O Solimões tem uma vocação, o Purus tem uma vocação, o Madeira tem uma vocação, o Rio Negro tem uma vocação e o Juruá tem uma vocação. Conhecendo essa região, você pode gerar emprego, oportunidade, dar renda às pessoas. E em Manaus, tratar com seriedade todas as questões envolvendo a Zona Franca. Não dá para fazer firula, não dá para fazer improvisação. Tem que conhecer o problema para resolver o problema. E eu conheço muito, porque muita coisa eu fiz para que a gente pudesse manter a competitividade da Zona Franca de Manaus. Três minutos pela ordem de sorteio. Quem agora fala é o candidato Berg, da UGT, do PSOL. Eu quero pedir, por favor, o cronômetro na tela. Candidato Berg, da UGT, o senhor tem três minutos. Você que está nos assistindo, o Paulo Industrial de Manaus, ele tem sido perseguido há muito tempo. Nós tivemos muitas reduções de empregos. E como eu disse anteriormente, nós temos que, pelo menos, parar essa sangria do desemprego. Nós temos visto que os cargos maiores dentro das empresas, elas são ocupadas por pessoas que vêm da Coreia, vêm do Japão. Ou seja, nós não aproveitamos a nossa mão de obra aqui. Nós temos que qualificar e deixar as pessoas com capacidade técnica para que não possamos ter o desemprego quando alguém está desempregando e diz não, é porque não está capacitado. Nós temos sim pessoas capacitadas. Eu acho que nós temos. E isso é o que nós vamos fazer no nosso governo. Conversar com as empresas do Distrito Industrial, dizer que tem uma contrapartida, sim. Na hora que nós estamos dando as isenções, nós temos que exigir que haja manutenção dos empregos, que sejam colocadas pessoas que estão na terra. Não precisamos trazer ninguém de fora. Eu acho que nós temos que forçar com o poder que nós temos no Estado, dando os incentivos com que eles realmente aproveitem a nossa mão de obra. O Distrito Industrial está sendo perseguido. Como foi colocado agora a questão da redução de 20% para 4% dos concentrados, eles querem matar essa situação nossa aqui no Estado do Amazonas. A própria Associação dos Concentrados colocou nacionalmente que se isso acontecer, fica inviável a manutenção dos concentrados. Coca-Cola, qualquer tipo de refrigerante que estão aqui dentro, eles com certeza vão gerar muito mais desemprego. Então nós temos colocado que nós temos que manter os empregos com qualidade, com salário digno, para que as pessoas possam ter dignidade. E com a questão que nós falamos que é dos municípios, nós temos sim que olhar com os bons olhos para quem está lá nos municípios, porque as pessoas lá estão abandonadas. Nós tivemos visitando alguns municípios, as vicinais, as estradas, não conseguem fazer o escoamento. E ao não fazer o escoamento, eles saem de lá e vêm para a capital para aventurar empregos. E como não tem mais empregos na capital, o que eles fazem? Vão para a informalidade e ficam inchando aqui. Nós não podemos mais deixar isso acontecer. Nós temos que dar condições para as pessoas que pegam o crédito e geram emprego e renda lá nos municípios. Nós temos uma situação muito bem clara, que eu não sei para quem interessa, o fechamento da BR 319, que após nós abrirmos essa BR, nós podemos trazer o turismo para cá com maior tranquilidade. as pessoas vêm conhecer o estado do Amazonas com a certeza de que vão ter um custo mais barato. Hoje, uma passagem aérea é humanamente impossível você fazer turismo pagando uma passagem aérea para vir para o Amazonas ou sair do Amazonas para qualquer canto. É muito caro. E essa estrada, a BR 319, ela já existe. Então, nós temos que fazer com que ela bote para funcionar e essa caixa preta da BR 319, nós vamos abrir, que nós queremos saber a quem interessa se ela ficar fechada. Porque lá, com certeza, vai ser um ligamento para que nós possamos melhorar o nosso estado. Que tudo chegue aqui com mais facilidade e com menos custos. Vamos valorizar o Amazonas em todo... Muito obrigada, candidato Berg, da UGT. Pela ordem de sorteio, quem agora fala é o candidato Wilson Lima. Cronômetro na tela. Ok, candidato, só tem três minutos. Quando governador, vou trabalhar para blindar a Zona Franca de Manaus. Nós não podemos continuar sendo reféns de uma canetada lá em Brasília, causar um tsunami aqui ameaçando milhares de empregos, como tem acontecido com o polo de concentrados. Nós precisamos unir nossa bancada. Deputados federais, senadores, vou junto aos governadores dos estados do norte para que a gente possa fortalecer, montar um bloco para ajudar a desenvolver a nossa região. O atual governador, acho que foi uma vez em Brasília, deixou isso sob a responsabilidade de um advogado e simplesmente virou as costas. Aqui vocês têm um parceiro para lutar pela Zona Franca de Manaus. Agora, os governos que passaram aí simplesmente se acomodaram em razão dos benefícios que o modelo trouxe e não se preocuparam com o futuro. Não se preocuparam se hoje você estaria na fila do desemprego. Não pensaram em 10, 15 anos depois dos seus mandatos. E é assim que a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar construindo pontes seguras para o futuro. Nenhuma economia passa sem antes ter desenvolvido o seu setor primário. Só para você ter uma ideia, 82% das atividades econômicas do Estado estão concentradas no polo industrial de Manaus. Os outros 18% estão distribuídos nos outros municípios. Então, há uma desigualdade muito grande. E quando, governador, eu vou começar a corrigir essas distorções. Vamos reorganizar o sistema CEPRÓ. O IDAM, inclusive, tem concurso já aprovado para ser realizado no final desse ano e nós vamos chamar os aprovados. Nós vamos junto às agências bancárias que fornecem créditos para os pequenos agricultores, Caixa Econômica, Banco do Brasil, BASA, para suprir esse vazio bancário que existe no interior para que o pequeno agricultor possa ter acesso ao Plano Safra Agricultura Familiar, Plano Safra Agricultura Empresarial. Bilhões são disponibilizados pelo governo federal e o nosso pequeno agricultor não tem acesso a isso. Mas eu preciso também de assistência técnica e nós vamos garantir assistência técnica aos mais de 270 mil agricultores do estado do Amazonas. Hoje, menos da metade tem esse suporte. Paralelo a isso, vamos trabalhar junto ao governo federal para levar eletrificação vamos lutar para ampliar o programa que leva energia para as pessoas que mais precisam que é o Luz para Todos. Vamos trabalhar também no escoamento da produção que é a recuperação de ramais e de vicinais e vamos trabalhar muito fortemente na regularização fundiária porque se o pequeno agricultor não tiver o título definitivo da sua terra não tem como ele conseguir um financiamento. Vamos trabalhar também junto ao governo federal para voltar ao programa Amazônia Conectada que leva a internet segura para mais de 50 municípios do estado. Ok, candidato. Muito obrigada. 12 horas e 18 minutos. O último candidato do sorteio que vai falar sobre, que vai responder a pergunta da produção é o candidato Davi Almeida do PSB. Cronômetro na tela por favor. Candidato Davi Almeida o senhor tem 3 minutos. Nós estamos vendo no estado do Amazonas na cidade de Manaus mais do mesmo o que sempre aconteceu. Só olham para o povo do Amazonas na época da eleição. Estão disputando para ver quem tapa mais buraco. Deixa as cidades ficarem todas arrebentadas para no período eleitoral se apresentarem como os salvadores da pátria. Mas eu quero dizer para vocês que essa história vai mudar. Nós vamos discutir o Amazonas diferente do asfalto. As propostas que tem é somente de 4 em 4 anos fechar os buracos das ruas das cidades de Manaus e do interior. Eu quero transformar o estado do Amazonas e quem vai fazer essa transformação e essa mudança é você. É a população que não aguenta mais sofrer e ser esquecida de 4 em 4 anos. Eu quero discutir o Amazonas longe do asfalto. Com asfalto, sim. Com infraestrutura, sim. Mas eu quero fazer do Amazonas um dos estados mais produtores maiores produtores de energia solar. Nós temos potencial para isso. Vamos fazer, trazer investimentos. A Alemanha tem 30% da sua energia solar. E nós temos um ambiente favorável criar grandes fazendas de energia solar. Nós temos aqui a Gradiente que vai começar a produzir esses painéis solares. Eu quero transformar o estado do Amazonas em um dos maiores produtores de alimentos. Nós precisamos vender o nosso peixe. mais de 50% do nosso pescado e nós temos mais de 110 mil pescadores no Amazonas. Mais da metade desse peixe vai para o lixo. O pescador ele precisa de fábrica de gelo, de frigorífico e nós precisamos beneficiar esse peixe e vender para o mercado asiático. Como governador ano passado eu liberei a licença ambiental para o plantio da soja no sul do Amazonas. Hoje a soja é uma realidade no interior. Nós vamos também fazer com que possamos plantar o milho, fazer uma grande fábrica de ração no sul do Amazonas com a BR-319 ela asfaltada, pavimentada, fazer com que esta fábrica de ração, essa ração chegue a todos os municípios e que possamos produzir peixe em cativeiro, produzir peixe nos grandes tanques para que possamos aproveitar as nossas potencialidades e vendermos para o mundo. É isso que eu quero para o estado do Amazonas. como uma música do Titãs que dizia a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, a gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte, a gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade, a gente não quer só inteiro, dinheiro a gente quer inteiro e não pela metade. O Amazonas não pode se conformar de só ser visto, só ser visto de quatro em quatro anos. Eu quero o melhor para o meu estado, nós temos as melhores propostas e as melhores propostas é 40, é Davi. Muito obrigada, candidato, você que acompanha aqui o nosso debate temático na TV em Tempo, fica ligado, terceiro bloco, segundo bloco, né? Segundo bloco, acabou, vamos embora para o terceiro, essa chuva de verão que acontece aqui, que a gente sabe que está caindo um pedaço do céu lá fora, agora deu uma trégua, mas daqui a pouco a gente volta e no próximo bloco a gente vai ouvir aqui o debate entre os candidatos, candidato, pergunta para candidato é daqui a pouquinho. Música 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 Música